Opa, eu sou o Fiore. Esses dias eu tava na internet procurando jogos de terror pra fazer vídeo no canal e aí eu me deparei com Future Racer 2000. Um jogo que à primeira vista você acha que é sobre... corrida? Mas que na verdade é um thriller psicológico que nada tem a ver com carros, mas que muito em breve justifica o seu título com metalinguagem e uma trama pra lá de bizarra. Eu joguei esse jogo achando que ia ser mais um clichê sem história de susto barato que a gente tá acostumado e eu fui surpreendido. A estética é a clássica de um jogo de PC, tem bons gráficos e um cenário simple wave, vibe anos 80, o que eu acho bem bonito. Mas o que se sobressai mesmo é a história. Você acha que as coisas estão indo pra um lugar, mas aí de repente elas mudam e você se vê perdido no escuro com um ser deformado flutuando à sua frente. Literalmente. E talvez essa capa e o título te enganem, assim como rolou comigo no começo. Mas eu fui surpreendido, e você também vai ser, depois de conhecer os segredos por trás de Future Racer 2000. Um jogo dentro de outro jogo. Perturbador. E que deixa as pessoas insanas. Seu nome é Sam. Você é uma jovem que mora sozinha num apartamento pequeno de quarto banheiro. O jogo nem te dá espaço pra apreciar esses posters de filme retrô ou tocar uma música no teclado. O telefone toca e você já precisa ir nele atender. Olá, pessoa. Aqui é Adam, da Sensus Business. Estamos sondando as pessoas sobre coisas importantes pra se ter em casa. Se você pudesse escolher uma delas a seguir, qual seria? Um videogame novo? Um filme em VHS recém-lançado? Um mega sanduíche italiano? Um ano grátis de medicamentos? Você fica meio estranho, na dúvida, mas como um bom gamer escolhe o videogame. Depois o som dá um cheado bizarro, a ligação termina e aí você quer assistir TV. Logo de início, a personagem deixa claro que essa é a única opção viável, já que não pode sair de casa. Por um motivo que, por enquanto, a gente não sabe. Então você vai até a TV, clica nela, mas aí... É! Sai uma faísca, acaba a luz do quarto e agora pra ligar de novo você tem que resetar o disjuntor no porão. Ah, beleza, então já começa assim, né? Então você sai do quarto nesse corredor gigante que parece um liminal space e caminha até o final, que dá na porta do porão à esquerda e ao elevador à direita. E aparem bem nessa cena. Na parede tem um quadro aparentemente normal de um navio no oceano. No chão, panfleto sobre um tal de parascapismo, uma doença perigosa causada por um polvo, e um aviso de que no sinal de quaisquer sintomas, pra ligar pra emergência. Gravem essas informações. Então você entra no porão e desce a escada, enquanto essa luz piscante dá nervoso e você enxerga, no final da sala, o que deve ser o disjuntor. Abre a portinha, puxa o botão pra cima e luz acesa. De volta no corredor, você repara pela janela que já é de noite. Atravessa ele e volta pro quarto pra relaxar e, enfim, assistir a um belo programa. Peraí, mano, eu falei belo programa, que porra é essa? Cara, eu amo esse programa. Mas é melhor dormir um pouco. Ok, né? Deita lá e tenha bons sonhos. Você acorda no dia seguinte, dessa vez com o barulho do interfone. Se aproxima dele e eis uma voz dizendo que chegou uma entrega. Eu tenho um bagagem pra você aqui. Ué, mas eu não lembro de ter pedido nada. Mas ok. Você sai do quarto, pega o elevador e chega no térreo, onde várias caixas vão estar empilhadas uma em cima da outra. Pega uma delas, leva pra cima e agora é só voltar pro quarto pra ver o que tem dentro. Chegando lá, antes de correr pra cama e abrir o pacote, você recebe a ligação do seu amigo Randy, que resumindo diz que está entediado e que recebeu no prédio dele várias caixas da tal Census Business e que tá escutando os vizinhos jogando um jogo com uma música estranha. E é aqui que as coisas começam a ficar tensas quando você abre a caixa e encontra exatamente isso. Um console da Census Business com um jogo especial recém lançado. O Future Racer 2000. Hum, suspeito. A Sam ainda enfatiza que a caixa lembra papelão, mas na verdade é feita de calcário. E também diz que o objeto tem cheiro de mar e que tem uma estranha brisa oceânica saindo dele. O que pode dar errado, né? Vamos testar! Então você deixa tudo pronto e liga a TV. Até que a luz acaba de novo. Mano, vou te falar, essa vida de aluguel é difícil. De novo, de volta pro quarto, você vai testar o jogo. Aperta play e antes que ele inicie, o negócio já fica esquisito depois que bugs e um rosto estranho aparecem na tela. Mas beleza, vamos de gameplay. Esse joguinho aí é bem simples, mano. Você precisa clicar nas setas corretas que aparecem bem no estilo Guitar Hero, ou então o carro acelera rumo ao objetivo final, que é alcançar o primeiro lugar. Uau, você chegou em primeiro, você é o Future Racer 2000. Depois da jogatina, que pra gente passou rápido, mas que pra Sam parece que demorou bem mais tempo, tem uma mensagem na caixa postal. Seu amigo Henry, de novo, fala que tá entediado, que odeia maçã, mas tá comendo mesmo assim, e que não resistiu e vai testar o jogo novo. Também, na caixa postal, seu vizinho Bob reclama do barulho excessivo na noite passada. Ah mano, que barulho. Então você vai pra cama, e mais uma vez, um sonho estranho. Você caminha no que parece ser a cidade em 3D do jogo Future Racer. No final dela, uma luz amarela e a silhueta de uma criatura gigante bizarra. Você se aproxima dela e corta pro seu rosto em movimento sem sentido. Beleza, que merda foi essa? Se não bastasse, você ainda acorda no meio da noite pra bater o próprio recorde no joguinho do carro. A partir daqui, dá pra ver que tem algo muito errado nesse jogo, e que o buraco é bem mais embaixo do que a gente imagina. Mas relaxa que piora. Na manhã seguinte você acorda com o interfone e na possibilidade de seu Henry lá embaixo pedindo pra entrar. Atravessando o corredor, você vai reparar num cara parado, olhando pra janela. Parece chuva de novo, não? Diz o homem, agora reconhecido como seu vizinho Bob. Parece chuva de novo. De novo na portaria, um feeling estranho. Você checa a janela enquanto ouve os sons bizarros, enquanto parece ter algo na neblina. Eu deveria deixar ele entrar. Não, não deveria não. De volta pra cima, o Bob desapareceu. Você vai pro quarto pra dormir em plena luz do dia, e tem mais um sonho bizarro. Ah, mano... Seu sono curto e desnorteado logo é interrompido por alguém batendo na porta. Se você ver pelo olho mágico, vai notar um homem esmurrando a porta com a própria cabeça. É que parece ser o vizinho Bob. Como se não bastasse, o telefone toca. Tem mensagem do Henry pedindo pra ligar. Sam, as coisas não estão certas. Eu fui no corredor e tinha alguém batendo na minha porta. Era minha mãe, tinha o rosto e a voz dela. E eu sabia que não era ela, já que ela não é viva desde os meus oito anos. Se você receber qualquer ligação minha no futuro, sabe que não sou eu. Obrigado por ter sido uma boa amiga, Sam. Então o Henry desliga. E agora só vai te restar tentar bater o próprio recorde no Future Racer 2000. Mas aí você já sabe, né? Nesse momento, você tem que ir pro porão, agora numa escuridão suprema. Chegando perto da porta, uma criatura horripilante passa na sua frente, junto com o barulho de coisa caindo e o corpo sendo puxado pelo breu. No porão tá difícil de enxergar, e você precisa alterar o estado de visão na tecla F, que deixa a tela roxa e te ajuda a andar no escuro. Essa parte é tensa, você tem que prever o caminho até o disjuntor, usando memória fotográfica do porão, enquanto pode ter algo escondido no escuro, prestes a te atacar. Na fé em Deus você sobrevive, acha o disjuntor e acende a luz. Até que... Ô Bob, você tá bem? Limpe-se na água escura cristalina. É melhor voltar lá pra cima, você corre sem olhar pra trás, chega na porta, mas ela tá trancada. Só resta voltar atrás e procurar outro caminho de volta pro quarto. E sim, o Bob sumiu. Ele certamente entrou nesse buraco e você vai ter que entrar também. Lá dentro, você caminha um pouco ou até dar de cara num corpo em decomposição e aparentemente infectado por uma doença. Nas notas em cima dele, a despedida de um homem tomado pelo mal, pela insanidade e pelo estranho desejo ao mar e à brisa do oceano. Você continua, segue os corredores até dar num labirinto cheio de estantes e escuta algo se remexendo em algum lugar entre elas. Bloqueando a passagem, eis uma criatura bizarra de onde vem os barulhos e que por sorte tá presa em alguma coisa. Nessa hora, mano, você tem que dar a volta e encontrar a porta do escritório, o lugar onde você, na fé divina, vai conseguir fugir. Escrito na parede, o naufrágio é a salvação, junto com vários móveis bagunçados e mais um corpo infectado pela doença dentro do banheiro. Na parede do outro lado, a porta que vai te tirar dali. Mas tem um detalhe, falta encontrar a chave, que por sinal tá escondida num balde lá nas estantes como você vê nessa foto. Então você volta pra lá, encontra o balde e pega a chave, enquanto o bicho bizarro some no escuro. Mano, corre, entra, pula na porta e mete o pé daí! Agora você pode voltar pro quarto e completar o objetivo final do jogo, que é bater o miserável recorde do Future Racer. Então você sobe o elevador, anda até o apartamento e clica uma última vez na TV. O jogo do carro a esse nível não é mais controlável. Em dado momento, ele vai parar e um ser humanoide vai começar a caminhar na direção da tela quebrando a quarta parede e como se te observasse lá de dentro. Quando você menos esperar, aquilo já não é a TV e aquele já não é mais o seu quarto. Você vira pra trás e caminha entre paredes feitas de pele, num espaço apertado e sinuoso, até dar de cara num corredor escuro com uma porta no final. Atrás dela, um oceano vazio. Um corpo deformado à deriva, que é logo puxado pra escuridão. Aos poucos, uma criatura aracnídea surge do abismo, nadando em direção ao seu corpo, agora visto distante, em terceira pessoa. Ela se aproxima e envolve as patas sobre você num abraço mortal. E fim. Quando eu terminei esse jogo pela primeira vez, eu confesso que eu me senti meio perdido. Só depois de rever a gravação e fazer uma pesquisa sobre a história e a sua lore que eu consegui juntar os pontos perdidos no espaço. O jogo já te dá pistas da premissa logo no início. Você tá no quarto e a primeira coisa que a Sam quer fazer é assistir TV, porque, segundo ela, não dá pra sair de casa. E não é por opção. Quando você desce na portaria pra pegar a entrega, tem esse alerta sobre uma infecção perigosa do lado de fora e devido a ela da imposição de uma quarentena. Do lado também vai ter o panfleto da doença do povo, o parascapismo. E é nessas duas informações que parte o problema. Existe uma infecção mundo afora que chegou no prédio através das entregas feitas pela tal Census Business. A empresa que liga pra Sam no início pedindo pra ela responder a pesquisa e escolher um dos objetos listados que ela teria em casa. A Sam acaba escolhendo o jogo, apesar de que qualquer um deles daria no mesmo destino. Então ela abre a caixa e percebe que o seu material é feito de calcário, uma rocha não à toa encontrada em ambientes marinhos. E lembra do cheiro do mar e brisa oceânica que ela sente quando abre o console? Esse é o primeiro sinal da presença da infecção, da doença que, como a gente já sabe, tem alguma relação com o mar e um tipo de polvo parasitário. E o mar e a água são tão importantes nesse jogo quanto o Future Racer 2000. Porque depois que a Sam começa a jogar ele, é como se a infecção se expandisse e se alimentasse dentro dela a ponto de perder a sanidade. Ela fica querendo jogar toda hora, bater o recorde, o seu sono fica todo desregulado e ela tem sonhos cada vez mais bizarros. E muito importante, não é só a Sam que tá nessa. Lembra que são várias caixas entregues em diversos lugares, então tem mais gente infectada. Como o Henry, que depois de jogar, tem visões estranhas e perde a consciência pouco a pouco. Ou como o Bob, o vizinho que começa a se atrair pela água da chuva e agir violentamente e sem explicação. Fato é, existe uma doença causada por um parasita do mar que chegou nas pessoas pelas entregas da Census Business. O que essa empresa e porque ela quer disseminar uma arma biológica na humanidade, não dá pra dizer. Mas é pelo Future Racer 2000 e pelos outros objetos entregues que ela encontra um meio de fazer isso. E então as pessoas enlouquecem, começam a ter pesadelos, tem visões de criaturas bizarras até o momento que uma delas te aprisiona num oceano escuro e implacável que você nunca mais vai conseguir sair. Aonde fica esse oceano? Você pode falar que fica em algum lugar no planeta, em outra dimensão, mas pra mim a metáfora é clara e a minha teoria é simples. O oceano fica dentro de nós. No nosso cérebro. O lugar onde o parasita se instaura, se alimenta e cresce. Até virar uma criatura maior que controla sua mente e te aprisiona dentro dela pra sempre. E eu aproveito esse gancho pra abrir uma última questão. Será que a infecção realmente começou na primeira vez que você joga? Ou será que ela sempre esteve aqui dentro esperando os estímulos e o momento perfeito? Pra tomar o que sempre foi seu. Tchau. 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 Tchau.